Nas estrelas do céu, eu queria dar o sol pra ela Até secar do sertão, fica verde feito os olhos dela E ela é linda demais, o pior que seus pais só valorizam o estado de dinheiro Não deixaria jamais ela se envolver com alguém que não fosse fazendeiro Mas seu coração é do raqueiro E a gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama Olha que a gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama Sucesso novo do Cagaça, busca nova nossa, papai Ei, que porra chão, bora meu patrão, Caio da Miga, ser personalizados Nas estrelas do céu, eu queria dar o sol pra ela Até secar do sertão, fica verde vendo os olhos dela Ela é linda demais, o pior que seus pais valorizam o estado de dinheiro Não deixaria jamais ela se envolver com alguém que não fosse fazendeiro Mas seu coração é do raqueiro E a gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama E a gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama E a gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama A gente faz amor no mato, o pasto é a nossa cama Eu não preciso de dinheiro quando a gente se ama Ei, que porra chão Olha a pegada, olha o sumigo, olha a batida negra Grava a mão do CD Em nome de Aromas, do Sertão, o Zicabana É que me viva, bom meu patrão, então eu bora Israel, meu querido Ei, dos mais, se da Miga tá comigo Atila C. Deus, Arnaldo C. Deus Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Quica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a tcheca no cima desse pontinho Olha, quica no talentinho e quebra de ladinho Flexiona a tcheca, o som desse pretinho E a novinha da gaiola já tá tudo embrassado Criador da bregadeira, tô com grata quebrada O balão já tá aceso, eu já tô bem três Fiz plegadeira no momento essa daqui virou, foi, ei Olha, quica no talentinho Flexiona a tcheca em cima desse pontinho Olha, quica no talentinho e quebra de ladinho Flexiona a tcheca, o som desse pretinho Olha, quebra de ladinho e flexiona a tcheca em cima desse pretinho Olha, quica no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, tchê, calçando esse breitinho Ei, que forrochinha! Meu patrão é Heriberto Son, Jardel Viana Produções e Na Saúde E aí, do Sele Moral, caiu da mídia do Incó com nós Olha aqui cá no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, tchê, calçando esse breitinho Olha aqui cá no talentinho e quebra de ladinho E flexiona, tchê, cai em cima desse portinho A salvia da gaiola, tô na onda embrasado Criador da bregadeira, que porco grave na quebrada E o beck, quebra aceso Criador da bregadeira, virou raiva, o som do paredão E cá no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, tchê, calçando esse breitinho Olha aqui cá no talentinho e quebra de ladinho E flexiona, tchê, cai em cima Olha aqui cá no talentinho e quebra de ladinho Flexiona, tchê, calçando esse breitinho Olha aqui cá no talentinho e quebra de ladinho E flexiona, tchê, cai em cima desse pontinho Para o meu patrão, vambando o paredão Galera boa de Farias Prito Em nome da L7 Produções, meu amigo Bebeto Sartel Já serve gol de paredão, bicho rico com nós Galera boa da C, personalizados, meu amigo Atila CD Galera da equipe da Boa Pé Miguel, dentro dos pés caros, Pedro Miriam Plus, Boteco do Zambi Vem cá porrazinho Pois ele entrou na batera, chama o bonecão Vem cá porrazinho Vem cá porrazinho Rodrigo e porra, jogaça ao vivo, música nova Esse mais ainda me quer Para a galera boa da equipe da Boa Vem cá porrazinho Madereira Paz e Filho Chorou A Marina já é uma amiga que eu tenho Fiz de semana, ela tá na balada Ela é danada, na pista só dá ela Ela e as amigas no arrastado da ginela E a Marina já é uma amiga que eu tenho Todo fim de semana, ela tá na balada Ela é danada, na pista só dá ela Ela e o Rodrigão no arrastado Ô Marinete, ô Marinete Enquanto eu peguei uma A rapariga pegou, foi certa Ô Marinete, ô Marinete Olha aqui, enquanto eu tô com um Olha, tu já pegou Ô Marinete, ô Marinete Enquanto eu peguei uma Ela pegou, foi certa Olha aqui, ô Marinete Olha aqui, ô Marinete Enquanto eu tô com um Olha, tu já pegou Arnão, cedeu O nome dele é Francelho das Magumas Ele entrou Olha, meu amigo, Iago Gravações Olha aqui, ô Marinete É uma amiga que eu tenho Todo fim de semana, olha aqui Ela tá na balada Ela é danada, na pista só dá ela Ela e as amigas no arrastado da ginela Leia divulgações A Marinete é uma amiga que eu tenho Fiz de semana, ela tá na balada Ela é danada, na pista só dá ela Ela e as amigas no arrastado da ginela Olha aqui, ô Marinete Olha aqui, ô Marinete Olha aqui, ô Marinete Olha aqui, ô Marinete Olha aqui, quanto eu tô com um Olha, tu já pegou Oh Marinette, oh Marinette Enquanto eu peguei uma, tu já pegou você Olha aqui, oh Marinette, olha aqui, oh Tome, que tome, que tome, tome Cê luta, bateira Oh Marinette, oh Marinette Enquanto eu peguei uma, tu já pegou você Eita, galera, vou dar certo, personalizado Meu amigo, ótimo, você deu Meu amigo Martino, ponto da carne, atenção Oh Marinette, olha aqui, oh Marinette Enquanto eu tô com um, olha, tu já pegou Ela gosta Oh Marinette, oh Marinette Enquanto eu peguei uma Eu disse, oh Marinette, olha aqui, oh Marinette, olha aqui Tome, que tome, que tome, 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 tome forró Oh Marinette, oh Marinette Enquanto eu peguei uma, tu já pegou você Ei, que forrózinho Para meu amigo Gil, você desde Beberim Ei, que estourou Meu amigo Sul e o Cedês, Roberto e o Cedês E Iago da Mídia, ei, que forrózinho Gravar não cede Madeireira, paz e filha, meu amigo Diego e de Jaume Os homens estourados no forró Ô Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Ei, vó, bora pro Cinova Ô, briga e forró com a garça, ouviu? Meu patrão Gilmijé de Bagabal, Urbano Produções, Júlio Cedês de Santa Luzia do Tino Olha que beijo foi aquele, que noite foi aquela Tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira, o que tá acontecendo Escuta o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira, o que tá acontecendo Vá, escuta o nome dela, fico todo me tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Ô, Thaís, Thaís, fica comigo de novo, veste, veste, show Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Vixe, o que tô? Ô, Rosada, J.F., Dom Paulo do Paredão Paulo Júlio do Paredão, Nenê do Paredão Bora ser personalizado, meu amigo Átila Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira, o que tá acontecendo Escuta o nome dela, fico todo me tremendo Olha, que beijo foi aquele, que noite foi aquela Eu não consigo esquecer ela E vixe, que doideira, o que tá acontecendo Escuta o nome dela, fico todo me tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo bis O som dos paredores Bora meu patrão, sulinha cd's, Roberto cd's comigo NM Multimarca, equipe os mais vindo da linha Aromas dos sertões e cabana, eu te recomendo Robertinho gravações comigo Eita forrazão, foi meu amigo Atila Olha, perdoa meu amor, se eu te magoei É que você não sabe a crise que eu passei Por causa de alguém que me fez sofrer Então fale a verdade, diz que vai me amar Que o meu coração prometo te entregar E daqui pra frente serei só teu O nome da canção é Fala a Verdade Sucesso todo que graça Bora galera, bora dos boys e da mídia Meu amigo Atila, vida boa, estourou Olha a pegada, olha o sul, e olha a batida, nega Bora meu patrão, Israel, estoura aí meu ré Bora, Humberto Zó Já estou confuso, eu não sei mais o que eu quero Se falar a verdade já nem sei Vem me procurar, eu queria me entregar Tenho medo de me arrepender Meu coração calejou, tanto que apanhou Você me pede um beijo, coração diz que não Perdoa meu amor, se eu te magoer É que você não sabe a crise que eu passei Por causa de alguém que me fez sofrer Então fale a verdade, diz que vai me amar O meu coração eu vou te entregar E daqui pra frente serei só teu Eu já estou confuso, eu não sei mais o que eu quero Se falar a verdade já nem sei Vem me procurar, eu queria me entregar Eu tenho medo de me arrepender De o quê? Meu coração calejou, tanto que apanhou Você me pede um beijo, coração diz que não Perdoa meu amor, se eu te magoer É que você não sabe a crise que eu passei Por causa de alguém que me fez sofrer Então fale a verdade, diz que vai me amar Então fale a verdade, diz que vai me amar O meu coração eu vou te entregar E daqui pra frente serei só teu Perdoa meu amor, se eu te magoer É que você não sabe a crise que eu passei Por causa de alguém que me fez sofrer Então fale a verdade, diz que vai me amar O meu coração eu vou te entregar E daqui pra frente serei só teu O som dos faridões Ei, que forrazinha! Rodrigo e forró que é graça ao vivo Gravando tudo, não cedei Olha a pegada, olha o suígo, olha a batida, nega Forró que é graça, o repertório novo Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejos desses, dá pra nascer Eu só senti essas faradas com você Você tá ouvindo o grave do bairrão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O canal já deu, você é o conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas faradas com você Você tá ouvindo o grave do bairrão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Eu tô focado e não desisto O canal já deu, sim, eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Paredão Alto Mania de Mocenho Infantula Piauí, tamo junto Ei, adiaço, mora, tá, teus links e na cima Caiu na mídia Paredão Chiquinho de Uva Boteco Zando e Guaracati Estourou pro mundo Emílio do Paredão Conroca é graça, é É o som dos paredões, é nóis Equipe Vida Mocenho, é pro mundo Alô Israel, meu querido, cadê o Ítalo? Verdade Vai Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Tava com os meus amigos Era melhor como inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não tinha nem o que falar Respirei fundo Olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Minha mulher Minha mulher veio me olhar Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar Tava com seus amigos Era melhor como inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar, não tinha nem o que falar Respirei com dor, olhei pra ela e disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu disse calma, 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 calma Calma é que vem vida boa Calma, 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 calma Calma, 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 calma Israel Tu vai destruir o Brasil em cana, meu irmão Josimã da Casa da Segurança AM Eventos Meu amigo Luiz Sone Moçoró Galera do Matuto Logibai Moçoró João Paulo do Palhanão Marlo Júnior do Palhanão Nenê do Palhanão Cibene, homem da fruta, pousada, J.F. Galera do Palhano Rodrigo Rodrigo E porro que graça o sono dos valerões Eita, música nova Canta, Rodrigão Essa vai tocar, né? Que bebida boa Alô, Atila, meu irmão Boa da quinta, o porro Alô, Zé Ramalho Eu fui dançar um jote lá no sítio Catolé Lá no Catolé, lá no Catolé Dancei com a cabocla que eu até botava fé Mas a mulherada só pegava no meu pé Eu fui dançar um jote lá no sítio Catolé Dancei com a cabocla que eu até botava fé Mas a mulherada só pegava no meu pé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou pro forró com as mulheres Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou ao Fancel Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou pro forró do Catolé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou pro forró do Catolé Sucesso! Ô, miga e forró, minha graça ao vivo Trazendo o que é forró Equipe Osvozina Líndia Eu fui dançar um chote lá no sítio Catolé Lá no Catolé, lá no Catolé Nascei com a cabocla que eu até botava fé Mas a mulherada só pegava no meu pé Eu fui dançar um chote lá no sítio Descei com a cabocla que eu até botava fé Mas a mulherada só pisava no meu pé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou pro forró com as mulheres Ai que dor no pé, fora Zé Ramalho Mesmo assim eu vou pro forró do Catolé Ai que dor no pé, ai que dor no pé Mesmo assim eu vou pro forró com as mulheres Mesmo assim eu vou pro forró do Catolé Sucesso do Pegaço Eita forró do Catolé Alô meu patrão Juscelino Lava Jato, mão de esponja Estourou, Rolinha Eita forró do Catolé Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de não me dourar Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de não me truando Meu arreio, meu aço, também meu jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda e moda ambiviol Da minha espanha e meus amigos raqueiros Saudade também da minha antiga riol E do boicicando que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Galera, dá certo, personalizados Ei, que forrózinho! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Eu deixei meu cachorro de não me dourar E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de não me truando Meu arreio, meu aço, também meu jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda e moda ambiviola Da minha espanha e meus amigos raqueiros Saudade também da minha antiga riol E do boicicando que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Ei, que forrózinho! Bora, meu amigo Merck Lancho, que já tá! Galera da equipe Vida Boa! Antônio Simbogações! Bora, galera boa da M.A. Chesso! Meu amigo Wads, bora, bora! Bora, lendo! Olha, pega, olha o swing, olha a batida, nega! Bora, vinguim, show! Divulgações Já é a quinta vez que você liga assim do nada E dorme em cama separada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Sempre nas mãos não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Sempre nas mãos não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Mano abração especial para a galera da Madeireira Pais e filhos Alô Diego Alô Djalma Tamo junto Cê é cangaço Tamo junto irmão Israel Norato Raparigueiro Filho Galera equipe Vida Amor Tamo junto Equipe 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 Com o campo é minha felicidade Amor 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 Na zona rural Amor 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 É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não é ser, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não é ser, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E aqui nos vozinho na mídia Alô Timbuçu, homem do Pai Lispatio Rozeiro Tamo junto, tamo junto Alô L7 Prações, alô Laniário, meu irmão Boteco dos Amigos Alô Bandido Mega Saí Estourou